Vitória com estreia. Na estreia do Brasil, a seleção derrotou ontem o Peru por 3 a 0 no Campeonato Sul-Americano Sub-20 que ocorre na Colômbia. Vitor Roque marcou duas vezes e o Andrei Santos completou o placar. O Brasil na próxima rodada, segunda-feira, dia 23, vai enfrentar a Argentina. O Brasil jogou muitíssimo bem, teve algum outro perigo de gol aí pra equipe peruana, mas nada demais. E o país, o Brasil, a seleção, vai muitíssimo bem. E deram o grupo com 3 pontos. As outras seleções são Argentina, Peru, Colômbia e Paraguai. Bom, os próximos compromissos do Brasil são esses. A Argentina na segunda-feira, a partida acontece no estádio Pascoal Guerreiro. Já o Peru joga no sábado, amanhã, dia 21, contra a Colômbia, às 8h30 da noite. São os próximos jogos da Sul-Americano Sub-20 e a gente vai, segunda-feira, trazer tudo aqui também no JR23.